E aí, gente, boa! Tudo bom com vocês? Então, vamos começar agora a estudar sobre a quinta trombeta do Apocalipse. Nós já passamos pelas quatro primeiras, que como nós vimos nas últimas aulas, elas estão dentro da primeira metade da última semana de Daniel, os primeiros três anos e meio. Então, nós chegamos agora na metade da última semana de Daniel, na segunda leva dos três anos e meio, e ela já começa com um indicativo de uma proporção maior ali de castigos e de pragas também. Por que você sabe que essa trombeta toca somente na segunda metade da última semana de Daniel? Como é que você descobriu isso? Como é que você sabe disso? Porque somente a partir desta trombeta é que se começa a danificar os homens e não a natureza. E está ali bem claro, está bem nítido que é para assolar os que não estão selados com o selo de Deus, os que não têm o selo de Deus. Nesse ítere em que está ocorrendo o toque da quinta trombeta, é neste momento que se começa a serem lançados sobre a terra as taças. Por que você sabe que as taças começam a serem lançadas ali? Então, nós sabemos disso, porque é no momento em que se tocam, que se lançam, melhor dizendo, as taças, e danifica também o homem e a natureza, são para atingir os que têm a marca da besta. E quando que a besta levanta, a besta levanta exatamente na metade da última semana. Então, os toques das quatro primeiras trombetas, elas foram para preparar a terra para algo pior. E nós vamos ver aqui elementos que mostram isso e vocês vão ver como que as coisas vão piorar. Por isso que o anjo fala sobre os áis. Este é o primeiro ai. O primeiro ai acontece já quando o anticristo se levanta. Quando o anticristo se levanta, quando o homem do pecado se levanta, é que se tem o primeiro ai. É que se toca a quinta trombeta. É que se começa a ser lançado as taças. Perfeito? Então, vamos ler aqui o texto. Vamos dar uma lida aqui e a gente vai ver o que que diz aqui o texto, né? Vamos lá, vamos abrir aqui juntos. Olha aí, já passamos aí pelos primeiros três anos e meio. As duas testemunhas já terminaram o seu ministério de profecia com liberdade. Elas não vão parar de profetizar no sentido de profetizar com força. Ela tem liberdade nesses primeiros três anos e meio. Agora elas perdem essa liberdade e começa a perseguição. Começa a perseguição e a matança é muito grande. Por isso que diz, né? Que quando for destruído o poder do povo santo, né? Por que destruiu o poder? Porque agora a igreja, né? As duas testemunhas não tem mais aquele poder que tinha antes. Aquela força que tinha antes porque tá todo mundo morrendo. Uma coisa é você pegar uma multidão de gente e fazer o que tá fazendo na terra. Uma outra coisa é agora esse número grande diminuir. Perde o poder, né? Perde o poder, não porque venceu a igreja, mas perde o poder numérico, né? Venceu, acabou com o poder numérico da igreja. Bem, e o texto segue assim, esta, então, é a quinta trombeta. A quinta trombeta, como acabei de dizer, começa a ser tocado a partir da segunda metade da última semana de Daniel. O anticristo já se levantou e já começou a perseguição e o texto segue assim. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Bom, então, essa estrela que estava no céu e caiu na terra é uma entidade, é um demônio. Foi dado a essa estrela que cai do céu uma chave do povo do abismo, do poço do abismo. O interessante é que o texto não diz que essa estrela desceu, caiu, então ela foi derrubada, ela foi derrubada à terra. Lembre que nós estamos aqui já falando dos 1260 dias, dos últimos 42 meses, dos últimos um tempo, dois tempos, metade de um tempo, dos últimos três anos e meio. Então, teve aquela guerra lá, em que o arcanjo Miguel venceu Satanás e o seu exército. Então, essa estrela que cai e é vencida, é dado a ela a chave do poço do abismo. Olha que interessante, né? Porque quando Satanás é preso, um anjo vai lá e prende ele, com corrente, com chave, com uma tampa no abismo. E aqui é dada a chave para essa entidade. E o que essa entidade faz? Ela abre o poço do abismo. E subiu fumaça do poço, com uma fumaça de uma grande fornalha, e com uma fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Onde é que fica esse abismo? Onde é que está esse abismo? Olha que interessante que lá em Gênesis, no capítulo 1, vai dizer assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E fala que as águas ali, sobre a face das águas, a face do abismo, e havia água sobre a superfície. A terra era toda de água. O planeta Terra era de água. Paulo, não, Pedro fala isso, que ele tirou a terra das águas. E o texto diz, apareça a poção seca. Então, a terra, no princípio, era só água. E a água, a Bíblia chama de abismo. Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 7, se não me engano, que ele vai usar um texto de Salmos, Davi falando. Ele diz, quem subirá? Aí Paulo diz, ou seja, quem subiu para poder tirar de lá o Cristo, fazer descer o Cristo. E quem pode ir para o, ele fala, abismo. Aí Paulo fala abismo, porque de lá veio o Cristo, ressuscitou o Cristo, levantou o Cristo. Mas Jesus não estava lá no abismo. Jesus foi para o paraíso. Mas é porque Paulo está identificando a localidade, a localização. Porque ele está citando o Salmo de Davi, e Davi não fala abismo. A Bíblia fala mares. Ele vai citar ali mares, nos mares distantes. Então, dá a entender que o mundo dos mortos, que é onde tem o abismo, que faz a separação entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, que é para lá, como diz Isaías, capítulo 14, que é para onde Satanás vai junto com seus anjos. Por isso, lá em Lucas, capítulo 10, o demônio fala para Jesus. Esse é o tempo de nos atormentarmos. Não nos mande para o abismo. Não é ainda esse tempo para nós sermos atormentados. Por quê? Porque lá, no abismo, é um local quente de grande fornalha. Há uma grande fornalha lá. E esse lugar com uma grande fornalha é um local escuro, com muita fumaça. E cheira ruim. Então, o abismo parece estar em algum local, no meio dos mares, segundo o texto de Salmo. E aí, Paulo interpreta esses mares, que é onde está o abismo, porque a Bíblia fala sobre a face do abismo. E a terra era toda cheia de mar. Então, há essa comparação. E Paulo disse, tirar Jesus de lá. Então, Jesus foi para onde? Para o mundo dos mortos. Logo, o abismo que fica no mundo dos mortos, lá no mais profundo abismo mesmo, ali, naquela fenda, onde faz a separação do lugar de tormento e do ser de Abraão, existem algumas entidades presas ali dentro. Essas entidades estão ali presas. A gente vai ver. Quando se abre, sai uma fumaça. E essa fumaça, ela escurece o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, você vai ver que a natureza não vai atacar agora a natureza. Essas entidades não estão ali para isso. A gente vai ver detalhes sobre essas entidades. Essas entidades estão ali para um outro fim. Não é para a natureza, é para o ser humano. Quem? Os seres humanos que a gente vai ver aqui agora, nesse momento. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere um homem. Uma mordida de um escorpião, uma ferroada de um escorpião, leva uns três dias para passar a dor. Só que aqui são cinco meses de dores profundas a ponto de eles desejarem a morte. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não acharão, porque não é para morrer. A ferida não é de morte. Desejarão morrer e a morte fugirá delas, ou deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos como de rostos de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às duas escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. Por cinco meses, essas entidades vão ter o poder de agir. Depois eles param de estarem ativos. Essas são só por cinco meses. E mesmo nesses cinco meses, vão fazer um estrago muito grande. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Então, você veja que lá, no abismo, tem um ser com uma autoridade de patente entre os demônios. E era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda dois ais. Olha que interessante aqui, essas características desses animais, desses demônios, né? Primeiro diz que eles têm asas como de gafanhoto. O gafanhoto tem um tempo de vida de aproximadamente cinco meses. Não sei se você sabe disso. Cinco meses é o tempo de vida de um gafanhoto. É justamente o período de tempo em que eles vão estar atuando. Cinco meses. Cinco meses de atuação ali é que será dado para eles. Para estarem atuando dentro desse perímetro aí, dentro desse período. E diz que eles têm cauda de escorpião. Então, a Bíblia vai tratar como escorpião todos os inimigos de Deus. Olha só. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarsas e espinhos. E tu habite entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Os escorpiões eram um símbolo natural de oponentes perigosos e temíveis, cujo ataque é sempre doloroso. Então, você tem aqui as asas que apontam para o tempo. Você vê a cauda de escorpião que aponta para as dores que eles vão sentir. E temos outras características aqui que são bem interessantes desses seres aí. Eles são semelhantes a cavalos. Por quê? Eles estão saindo a campo com coroas. Ou seja, para conquistar com as suas forças satânicas. eles vão... Lembre-se ainda que isso é um exército de Deus, tá? Deus está no comando. Eu vou ler o texto aqui para você. Você vai ver em Joel que quando Deus lança os gafanhos eles chamam de meu exército. Então, essa autoridade que quem está dando a ele... Não é que eles são servos de Deus, não, tá, gente? Mas é que Deus tem autoridade sobre eles para eles fazerem o que Deus quer. Tanto é que Deus chega para um anjo que caiu e fala, vai lá e abre o poço do abismo. Abriu, né? Sai. Você e o seu líder, o Abaddon. Saiu o líder Abaddon? Vocês vão ter só cinco meses. Não danifique a terra. Olha, não mate ninguém. Eles estão, lips, letra, obedecendo milimetricamente o que Deus está falando. Tá? E olha só o que está aqui. E o seu rosto é como de homem e cabelos de mulheres. Pode, ó. Pode, pode indicar nesses versos que são os anjos caídos de Gênesis, capítulo 6. Por quê? Porque lá em Judas, capítulo 1, versículo 6, diz E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Então, dá a entender, dá a entender, até porque Jesus falou que o dia dele, quando ele voltasse, seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que tinha nos dias de Noé? Aqueles gigantes, aqueles filhos, né? dos anjos que não deixaram o seu principado, não guardaram o seu principado, né? E você vê que coloca ali rosto de homem e cabelo de mulher. Tiveram relações com as mulheres, os filhos dos homens. Eles tiveram relações com as mulheres. Então, esse foi um dos períodos mais difíceis da humanidade, a ponto de vir o dilúvio. E está escrito, lá em Daniel, no capítulo 7, ou capítulo 9, que a vinda dele será, capítulo 9, que a vinda dele será como num dilúvio. E Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, você via esse tipo de coisa acontecendo. Só que esses anjos não têm nenhuma outra autorização senão ferir os homens. Sendo esses, essas entidades aí, os próprios anjos caídos que foram colocados, precipitados lá no abismo e lá estão aguardando o momento certo para agir por cinco meses apenas. Aí, como eu falei, olha só, em Joel 2,25, diz assim, e restituir vós eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, esse é um exército, não é que é um exército de servos de Deus, mas que ele usa a sua criação, seja a que se rebelou ou não, aqui no caso eram lagartas, gafotos de verdade mesmo, não eram entidades demoníacas, mas eram bichos, e ele chama esses bichos de meu exército. Então, aquele grupo que está lá, está lá como um exército aparelhado com cavalos, mas está sob o comando de Abaddon, mas Abaddon não faz nada e não manda nada que não tenha a permissão de Deus, como está lá também em Jó, no capítulo 1, 2, você vê ali o diabo não fazendo nada, 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 se Deus não permitisse. Aí veja, Joel capítulo 1, versículo 6, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa, você veja que tem gente que interpreta esse texto como se fosse o povo de Deus, mas olha o que diz o texto, subiu contra a minha terra, o povo de Deus não vai subir contra a terra de Jael, não vai ser atacando Jael, esse texto aqui não está se falando do povo de Deus, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, ou seja, incontável, os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Então, essa questão aqui do leão é porque o texto lá compara, também diz que eles têm dentes de leão, ou seja, vai vir para estraçalhar mesmo esse exército que está vindo aqui, essas entidades que estão vindo aqui vão ser para poder levar, olha o que diz o texto aqui, cadê onde que fala aqui? Esculpeões, Apolíome, tá, esse texto que está mostrando aqui, está aqui, mas somente aos homens que não têm nas suas testes o selo de Deus. Então, esses homens que estão sendo atormentados nesse momento, que têm uma duração apenas de cinco meses, estão sendo atormentados por essas entidades que têm cauda de gafanhoto, tem asa de gafanhoto, cauda de escorpião, tem corpo de cavalo aparelhado para a guerra, tem coroa semelhante ao ouro, tem rosto de homem, cabelo de mulher e dente de leão. Isso é o quê? São demônios desfigurados, amaldiçoados, você vê aquelas figuras de demônios e tal, essas figuras são, muitas delas são reais, gente, porque esse é o estado em que eles se encontraram, porque se você for ver os anjos que Deus criou, que Deus fez, é tudo lindo, maravilhoso, com luz, com brilho, com a parede de fogo, tanto é que Paulo diz que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, era um anjo de luz, ao se rebelarem, eles ficavam todos desfigurados, ficaram igual uma besta mesmo, ficou tudo horrorizado, tudo macabro, essa é a aparência deles, um negócio, um filme de terror, por quê? Porque eles foram amaldiçoados, e esse é o primeiro ai, só que dentro desse período de tempo, nós vemos aqui cinco taças sendo derramadas, neste período aqui, por quê? porque a sexta trombeta, ela está alinhada com a sexta taça, a sexta trombeta está alinhada com a sexta taça, tá? Então, eu vou ler rapidamente, porque a aula não é sobre as taças, a aula é sobre a trombeta, mas eu vou ler rapidamente o que que vai acontecer agora, junto com o primeiro ai, e antes do toque da sexta trombeta, então lança a primeira taça, veja aqui ó, e o primeiro, e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, então, aquelas pragas são para os que não têm o sinal de Deus, e esta chaga maligna, que é diferente daquele que só dura cinco meses, esses são para os que têm o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem, ou seja, aqui já estamos, né, na segunda metade da última semana de Daniel, já estamos na segunda metade já, tá, aqui começa, aqui começa já a ser derramada a taça, a taça começa aqui na segunda metade da última semana, então lança-se a segunda taça, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, lembra da trombeta? É só a terça parte, aqui não, aqui são os mares, é todo o mar, e toda a alma vivente que estava no mar morre, já estamos terminando já o período, né, da vida desse aion, dessa era, já está acabando, ele vai arrasar com tudo, até os que ficarem na cidade terão certas dificuldades, por isso que eles matam as duas testemunhas, achando que vai melhorar as coisas, teve a matança aqui, achou que melhorou, só que não melhorou, as coisas só pioram, mesmo sem eles estarem lá falando abertamente, agora não tem a trombeta, agora tem as taças que estão sendo derramadas, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, lembra que a primeira que foi lançada no mar é um terço, essa aqui é tudo, a segunda foi nas fontes das águas, nos rios, um terço, e aqui todas as fontes das águas se tornaram em sangue, e eu vi o anjo das águas que dizia justo és tu o anjo das águas, tem anjo de água, não é anjo em formato de água, é que tem autoridade sobre as águas, ó senhor que és e que eras e que has de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos, derramou porque começou a perseguição, matou milhares e milhares das duas testemunhas, então Deus o que está fazendo? Está tornando as fontes das águas agora como de sangue, por quê? Por causa da justiça, já que mataram os profetas agora, mandaram vindo os profetas, eliminaram centenas e milhares das duas testemunhas, então Deus também, você veja que isso realmente acontece, as taças passam a ser derramadas na segunda metade da última semana, e que eras e has de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos, dos profetas, também tu lhes destes o sangue a beber, porque disso são merecedores, eu vi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, e a quarta taça diz assim, derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, a gente viu na quarta trombeta que terça parte do sol se tornou escuro, perdeu o seu brilho, houve uma espécie de esfriamento, agora aqui ele dá um choque térmico, aqui ele joga, derrama sobre o sol a taça e abraza os homens de tanto calor, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória, ou seja, Deus está atacando ali, os que tem um sinal da besta e os homens que ainda não tem o sinal da besta mas continuam na idolatria, continuam na fornicação, continuam na mentira e não reconhecem Jesus como salvador, eles não aderem ao sistema mas também não querem ter uma vida santa, para esses que não dão glória e não reconhecem o Senhor é derramado sobre eles as taças e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta o seu reino se fez tenebroso eles mordiam as suas línguas de dores e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras aqui está falando sobre o reino da besta a quarta taça são sobre as pessoas comuns e a quinta taça é sobre o reino os poderosos os grandes que se assentam no trono da besta que estão apoiando o anticristo isso está junto com o primeiro ai isso tudo está junto com o primeiro ai e depois vamos estar estudando a sexta trombeta que está alinhada com a sexta taça a sexta trombeta está alinhada com a sexta taça então existe um período grande aqui entre a quinta trombeta e a sexta trombeta porque a sexta trombeta já é uma preparação para o armagedon então nós temos o toque da quinta trombeta e nós temos um espaçamento pode ser de um ano um ano e meio dois e meio sem toque de trombeta nenhuma só tocando as taças e lá no final quando vai preparar o exército para armagedon é que toca a sexta trombeta então vai ter um espaçamento entre a quinta e a sexta de meses até para dar tempo de serem lançados as cinco taças certo gente? então essa aí é a nossa aula de hoje ficou um pouquinho grande porque a gente teve que falar sobre as taças as taças estão incluídas então não tinha como retirar elas tá? e aí você precisa entender o andamento este é o primeiro ai os ais começam a partir da primeira metade da última semana os ais começam ali quando já tem o anticristo e as taças também já estão ali quando já tem a besta do apocalipse certo? então já estamos quase finalizando faltam duas mais dois vídeos ainda a sexta trombeta e a sétima trombeta fica acompanhando aí com a gente fique na paz e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus fique na paz